O que acontece, cara, eu até comentei ontem na nossa live, na nossa reunião que a gente fez com a Tropa Elite 1000, que no meu Natal de 2008, eu fiz a prova da SPCX em 2009, ingressei na SPCX em 2010. No meu Natal de 2008, cara, eu passei, assim, eu tava em casa, tá, normal, quem me conhece aí sabe das dificuldades que a minha família enfrentou, que a minha família passou. Em 2008, cara, eu comecei a me preparar pro concurso da SPCX em 2008, tá, então eu comecei a estudar ali mais ou menos em outubro, eu acredito, outubro, novembro, pra prestar a prova no ano seguinte, que era 2009, então eu estudei aí por cerca de um ano pra fazer a prova da SPCX. E o meu Natal de 2008, eu lembro muito bem, né, eu lembro, eu lembro nitidamente, né, acho que as coisas, os momentos ruins, os momentos ruins que marcam a gente muito, assim, a gente lembra, eu tava em casa, tá, minha família tava passando por situação, uma situação financeira muito ruim, uma situação bem ruim financeiramente. eu estudei normalmente, eu estudei até mais ou menos 6 horas da tarde, 5 e meia, 6 horas da tarde, todo dia, eu estudei, minha mãe fez a janta, nosso bom e velho cuscuz com ovo, jantamos ali, e aí, normalmente, depois da janta, eu ia assistir um jornal, tal, lia alguma coisa, ia dormir. Essa era a minha rotina, essa foi a minha rotina durante um ano, tá, não tinha Facebook, não tinha Instagram, essas coisas não existiam. E aí o que acontece, nesse dia, eu fiz isso nesse dia, eu fiz isso no Réveillon, eu fiz isso também no meu aniversário, no dia 28 de julho, e alguns outros dias também que eu tava desmotivado. Depois da janta, ao invés de ir assistir um jornal, eu fui pro meu quarto de novo e continuei o meu estudo, continuei o papiro, tá, e foi assim que foi meu Natal em 2008, cara, então eu queria te dizer o seguinte, eu não sei como tá o seu Natal agora, tá, tá, talvez o seu Natal não esteja do jeito que você sonha, do jeito que você quer, do jeito que você merece, talvez você esteja passando por dificuldades na sua vida, talvez você tenha brigado com alguém da sua família, talvez as dificuldades financeiras estejam grandes, talvez você não esteja saudável, alguém da sua família esteja doente, talvez você esteja enfrentando dificuldades na sua casa, na sua família, talvez você esteja passando por coisas que você nem imaginou que você poderia passar, não sei, você pode estar passando por diversos tipos de problemas, tá, eu também já enfrentei muitos problemas, cara, eu conheço pessoas que enfrentaram muitos problemas e eu vou enfrentar muitos problemas ainda na minha vida, tá, eu queria te dizer assim, cara, que vai passar, tá, vai passar, tá certo? Natal de pobre é foda, cara, Natal de quem é pobre por dentro é muito ruim, tá, pobreza, pra mim, eu não estou falando que dinheiro não é importante, dinheiro é extremamente importante, tá, muito importante, dinheiro é muito importante, é com dinheiro que a gente compra comida, que a gente compra medicação, que a gente dá conforto pra nossa família, mas o fato é que tem gente que, sei lá, vai passar o Natal numa ceia gigantesca, na beira da praia, vai passar o Réveillon numa, porra, num camarote fodido lá, cara, e essa pessoa não é feliz, tá, inclusive eu tava lendo isso agora há pouco, né, eu tava lendo isso agora há pouco no meu Kindle, né, eu tirei hoje a tarde pra estudar, pra ler, e eu tava lendo exatamente sobre isso, né, sobre como que as pessoas consomem coisas, como que as pessoas consomem coisas pra preencher aquilo que elas não têm por dentro, e, assim, pobreza, tá, pobreza, ela tem muitas formas de você ser pobre, tá, uma delas é quando você não tem dinheiro, mas tem outras formas também, então, cara, eu não sei pelo que você tá passando, tá, mas se o seu Natal não tá do jeito que você espera, do jeito que você gostaria que fosse, eu falei muito isso ontem na nossa reunião com a Tropa Elite 1000, baixa a sua cabeça e faz o que tá ao seu alcance, o que é que tá ao seu alcance? Você tá estudando pra um concurso? Estuda mais, tá, não fica se comparando com as pessoas que tão nas redes sociais postando uma vida perfeita, que muitas vezes elas não têm. Tchau! 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 Tchau!